Olha gente, é o seguinte, hoje são vinte e três aqui, Marcela. Vinte e três de saneiro de 2010. Batidinho de ralco, tava aqui sofrendo, se a gente ia mais ou menos na chá. Se daqui não pode tirar água. Amorzinho, Marcelinho, descarado, né? Que agora eu vou fazer um mergulho profissional, né? Descaradinho. Vai lá, pera aí, vem cá. Não, é você aí comigo. Tá, mas depois você vai mergulhar, vou fazer filmar você mergulhando. Vai lá, vai mergulhar aí, vai. Não, não sei se. Vai. Ela quer ser a sereia, né? E eu sou o tubarão, quer ver? Ela vai ter mordendo, descarada, né? Ela já vai fazer o concurso do modelo, tá igual a Gisele Bint, né? Olha lá, o modelozinho. A parte d'água sempre aumenta, né? Ela, ela, ela descarada. Ela é comendo de um, eu posso todo o saradão. Aqui, né? Agora aí, a Marcelina, vamos fazer um filme que chama... Carinha, sim. Essa aqui é a temperatura da tecida, que mede a temperatura, né? Agora é o seguinte, nós vamos fazer uma filmagem que vai chamar Burbulhas de Amor. Abraçou aqui, Marcelina. Não vai beijar na boca, não. Não pode, não. E esse é amigo, não é colorido. Eu vou dar uma rasteira agora aqui, agora que ela dá pra baixo, tá? Afogou, foi? A manganinha tá afogando. É? Descarada. Vai lá, você nem mergulha. Eu vou chegar pra lá, você nem mergulha na minha frente. Mergulha no colabio. O que você tá fazendo antes que ele apareça com o rosto? Pode vir. Vai. Vai, vem mergulhar debaixo da água, vai. Olha lá, vem a sereia de KMS. Vai, vai, vai mergulhar também. Vai, mergulha, filho. Vai, descerado. Não é gostoso, não tá gravando aí. Você vem mergulhando, vou te filmar, só. Dizia que ia ser profissional, né? Você ganha um negócio desse. Então tá bom, gente. Vou barambur aqui. Agora, tem gente que duvida que a Marcelinha tem capacidade de pegar cento e alguns quilinhos no colo. Mas olha só aqui, olha. Olha só, eu tô levinho. Eu também da barriguinha. Eu tô levinho agora. Nossa, descarada, cachorrona. Não quis casar comigo, né? Não ia ter ficado em braço. E agora, você não é cachorrona. Então, descarada, tem uma declaração pra fazer aqui agora? Esse vídeo é mais ou menos sua, né? Declaração já boa? Não, até que a gente vai não dançar não, não faz não. Você vai gostar de ser bonitinha? Eu conheci o Dan quanto tempo que eu te conheço, mais ou menos? Ah, foi há muito tempo, mais do que... 2005? Ela começou... 5 anos! Essa música ela me conheceu da igreja, amém, senhor. Foi o sentimento, orando, foi orando, ela pediu oração. Tentei levar ele pro caminho certo, mas... E ela foi levar um tal no caminho certo, mas o cara era todo errado e não ajudou nada, né? Não, ele é tudo certo. Ele é tudo certo. O problema é que... Ele é o certo, mas ele não tem o certo. É, segurar 100 quilos, assim, olha lá, coisa mais linda. Vai fechando cor, né, filha? Você não quer me derrubar? Ela quer derrubar aí, ó. Tá difícil. Ó, descarada. Parando por aqui. Tchau.